Tudo aqui O que eu não digo, o que eu afirmo, onde eu gosto de ficar Quando amanheço, quando me esqueço, quando morro de medo do mar Tudo aqui quer me revelar Unhas ruídas, ausências, visitas, cores na sala de estar Tudo aqui quer me revelar Unhas ruídas, ausências, visitas, cores na sala de estar O que eu procuro, o que eu rejeito, o que eu nunca vou recusar Tudo em mim quer me revelar Tudo em mim quer me revelar Meu grito, meu beijo, meu jeito de desejar O que me preocupa, o que me ajuda, o que eu escolho pra amar Quando amanheço, quando me esqueço, quando morro de medo do mar Tudo aqui quer me revelar Unhas ruídas, ausências, visitas, cores na sala de estar Tudo aqui quer me revelar Unhas ruídas, ausências, visitas, cores na sala de estar O que eu procuro, o que eu rejeito, o que eu nunca vou recusar Tudo em mim quer me revelar O que eu procuro, o que eu procuro, o que eu vou recusar